Em casa, nas ruas, nas escolas, nas músicas, no mercado, no desporto. O crioulo está na boca dos cabo-verdianos, do amanhecer ao anoitecer. Dentro e fora de Cabo Verde. É a língua que une a nação, seja na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza. É a língua das tradições orais, das composições e da cultura, das histórias contadas, das emoções transmitidas.